Bem, a gente tem informações de represária pelo crime de ontem, que foi aqui na Vila Nelsat, um elemento conhecido como Thales. Segundo a informação, os elementos se reuniram no velório hoje e saíram num viagem preto rondando o bairro aqui procurando policiais. E visualizaram três policiais aqui nesse barzinho, tomando cerveja, almoçando e vieram para executar em represária a morte desse bandido que foi executado.